DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Ela, ela senta travando a buceta Ela se dixando sexa não Ela é defeita usando a boquinha Penta de sangue trinta, pirocada Que acaba tudo com a tua bucetia Ela joga a rabeda com força Vamo no avião de Paulo e ele é Só o Calibal, Calibal, Calibal Carrebenta a bunda nos funda nos funda nos funda nos funda nos funda nos funda nos Punda nos funda nos funda nos funda nos sexa não Sou Calibal, sou Calibal, vai vendo a bunda nos sexa não Ela vai na base do redac e lá tem o que ela procura Vai na base dos amigos, lá tem o que ela procura Tem lança, uísque, maconha e picadura 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 DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né 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 Ela senta travando a buceta Ela se dixando sexa não Ela é defeita usando a boquinha Pensa de sangue, grita, pirouca da guia Calma tu nunca topa um sentia Ela joga a rapida com força Toma naviante, fala o letra Sou Calibal, Calibal, Calibal Vai vendo a puta puta, não é sexa não Sou Calibal, sou Calibal Vai vendo a puta puta, não é sexa não Sou Calibal, sou Calibal Vai vendo a puta puta, não é sexa não Ela vai na base do redor que lá tem o que ela procura Vai na base dos amigos, lá tem o que ela procura Tem lança, o whisky, maco, pica dura 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 DJ Paulinho de novo Pica me escolar de novo Aí cê gosta né Ai que feliz Aí cê gosta né Ai cê gosta né Aí cê gosta né Tchau.